Pra prender a etiqueta na bolsa, eu venho aqui, ó, posiciono ela no lugar que eu quero, eu sempre observo os furinhos da minha etiqueta pra deixar eles o mais próximo possível desses quadradinhos, ó, que ficam na horizontal, pra facilitar a passagem do nalho. Então, ó, é bem aqui, eu vou passar o meu nalho por dentro desses dois quadradinhos aqui no meio, ó, vou passar reto, porque não tem problema que a minha etiqueta vai cobrir essa parte, pra me deixar um fio pra cada lado, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou passar o meu fio por dentro do furinho da minha etiqueta, vou puxar aqui, deixando as duas pontas iguais, deixa eu igualar, pronto, aqui. Agora, eu vou passar o meu fio, ó, por dentro do próximo quadradinho. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro do furo da etiqueta, baixo ela e passo, ó, por dentro do quadradinho aqui, ó, da horizontal ao lado, tá vendo? Dessa forma, eu já prendo a minha etiqueta, só que eu venho arrumando ela aqui, ó, no lugar que eu quero, pra poder apertar e arrematar. Então, eu venho arrumando. Pronto, ó, posicionei ela no lugar que eu quero, agora, eu vou trazer as pontas do meu nalho pra deixar juntinha e arrematar, é bem simples, ó. Então, aqui, eu venho passando o meu nalho por dentro da minha trama, dessa vez, eu venho acompanhando a trama, tá? Aqui por baixo, eu passei reto, porque a minha etiquetinha cobra, tá vendo? Mas, a partir do momento que o fio fica visível, eu venho acompanhando a trama pra poder arrematar. Então, eu venho aqui, deixa eu pegar aqui esse nalho, puxar, e vou passar aqui, ó, no quadradinho de cima. E aqui, eu venho arrumando, esse é um processo de calma, posiciono aqui o nalho, da forma que eu quero, e venho arrumando. Mesma coisa do outro lado, deixa eu ajeitar. Eu gosto que o nalho fique saindo, ó, na lateral da minha etiqueta, então, eu venho arrumando pra que ela fique bem na lateral do furinho. Mesma coisa aqui do lado, ó, desse outro lado. Vou passar aqui no quadradinho, vou passar nesse de cima, vou vir aqui para baixo. Pego a tesoura pra levantar o nalho. Puxo. Vou passar aqui no quadradinho de baixo. Como eu falei, eu venho acompanhando a trama. Meu fio tá saindo aqui embaixo, e agora eu vou mudar a rota do meu nalho, porque se eu subir, vai ficar os dois fios saindo do mesmo quadradinho. Então, eu vou descer aqui, no quadradinho de baixo. Deixa eu ajeitar. Puxo. Vou passar no quadradinho aqui de baixo. Passo aqui em cima. Nesse daqui, ó, eu posso passar direto, porque vai passar por baixo da minha plaquinha, e não vai ver. Então, vou subir aqui, e já vou passar direto aqui pra esse quadradinho. Pronto. Aqui, eu passo por dentro desse quadradinho aqui em cima. Nessa hora, minha gente, a gente vai passando o nalho de acordo com a trama, tá? A partir do momento que for por trás da plaquinha, você pode cortar o caminho. Porque, ó, não vai ficar vendo, tá vendo? Porque eu utilizei rente a plaquinha. Se a gente fizer por aqui, pelo meio, fica vendo, ó, se o nalho cortar, sabe? Fica esse acabamento feio. Então, é isso. Agora, eu já juntei as pontinhas do meu nalho, e eu vou arrematar como eu já ensinei. Eu dou um nozinho simples, e dou um nozinho duplo. Pego uma das pontas do nalho, escondo o nozinho, aperto, e antes de cortar o excesso, eu passo o meu nalho por dentro de outros quadradinhos, como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.